Hoje pela manhã, gremistas e colorados treinaram com os portões fechados aqui em Porto Alegre. No Beira Rio, Odair esconde o segredo da invencibilidade do Inter. Já na Arena, Renato recebe reforços para o restante da temporada. Amanhã, o Grêmio recebe o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. É o início da Maratona Tricolor. Entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, os gremistas entram em campo 10 vezes em apenas 28 dias. O próximo jogo é do Brasileiro. E o Grêmio não abre mão do Brasileiro. Tanto é que o Grêmio está contratando, o Grêmio está trazendo jogadores, o Grêmio montou o elenco para disputar as três competições. Para ajudar o Grêmio, quem chegou foi Juninho Capixaba. O mais novo camisa 29 chega para reforçar o setor esquerdo tricolor. O lateral de 21 anos já treina com o elenco gremista. Quero dizer que o Juninho Capixaba é um jogador aguerrido, um jogador muito ofensivo. E espero suprir o máximo as expectativas de todos, primeiramente. Acho que a oportunidade que o Grêmio vem me dar é importante demais para a minha carreira. Pelos lados do Beira Rio, o Internacional não perde a 10 rodadas. São seis vitórias e quatro empates. Campanha que fez a torcida colorada sonhar com algo mais no campeonato. Saímos para essa parada com uma confiança muito grande. E é bom sair assim porque a gente volta com a mesma confiança, né? Até com mais respeito dos adversários. Então nós vamos passo a passo, jogo a jogo, buscando o nosso caminho aí dentro do campeonato. Para seguir embalado, a equipe do Inter encara o América amanhã. O desafio é fora de casa, o palco da partida, o estádio Independência lá em Minas Gerais. Vai ser mais um jogo complicado, mais um jogo onde nós vamos ter que estar muito concentrado, jogando na casa do adversário, onde eles são muito fortes lá, né? Com 26 pontos, o Internacional ocupa hoje o terceiro lugar na tabela de classificação. E aí Você vai служar antes só, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.